Olá pessoal do Coaboa, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos trazer o review e avaliação do outro fone, esse é Y-T13. Essa avaliação nossa vai ser uma avaliação sincera, assim como as outras no canal, a gente vai deixar até o link na descrição da avaliação que a gente fez de um outro fone que a gente não gostou, que foi o Halio X1. E essa avaliação aqui ela tem um diferencial de três meses de utilização, que já temos desse fone aqui. Então vai ser uma avaliação além de honesta e necessária, também uma avaliação com propriedade. Talvez há mais propriedade que você vai encontrar no YouTube sobre esse fone aqui. Bem, iniciando sobre o que ele promete e o que ele entrega para a gente. Depois a gente vai fazer as considerações finais. Bem, a primeira coisa que esse fone ele traz de promessa é uma conexão, é um cancelamento de ruído. Esse nosso fone, ele tem um cancelamento de ruído sim, só que não chega a ser um cancelamento de ruído ativo. Mas a maneira que ele se conecta ao seu ouvido faz com que você consiga isolar muito bem a questão do som à sua volta. Principalmente quando você utiliza a borrachinha que vem nele do tamanho adequado ao seu ouvido. Ela vem três borrachas, uma pequena, uma média, uma grande. Aí você escolhe a que se adequa ao seu ouvido. Por falar na questão de adequação ao ouvido, ele tem uma excelente fixação no ouvido. Mesmo praticando corrida, bicicleta, caminhadas longas, poucas vezes é necessário fazer o ajuste desse fone no ouvido. Diferente de outros que a gente testou. Ele se assemelha até à fixação parecida com aqueles fones que tem tipo uma barbatona que prende por fora do ouvido ou na parte interna. Qualquer coisa, vou deixar aqui no canto a foto desse fone, desse tipo de fone. Então, aí já é um ponto positivo. Tanto no cancelamento de ruído, de apesar de não ser ativo, mas é de boa qualidade. E a fixação do fone no ouvido também é muito boa. Outro ponto que ele promete é de 40 horas de duração de bateria. Claro que 40 horas não é somente o fone fora da caixa, contando com as cargas que tem nessa caixa aqui. Que seria o quê? O fone fora da caixa, ele 100% carregado, demoraria 8 horas para descarregar. E contando com a caixa, seriam 40 horas de carga. Ou seja, a caixinha 100% carregada, ela forneceria ao fone 5 cargas de 8 horas. Nos nossos testes a gente viu que, de fato, ele cumpre essa duração. A gente, no caso eu especificamente, utilizando principalmente na questão de caminhadas, no trabalho, em aulas e reuniões. Em volume, normalmente, uns 80% do volume máximo desse fone, ele cumpre sim esse tempo. E tem uma coisa mais, que eu fui observar recentemente, depois eu vi que nas especificações ele promete também isso. Que é uma carga rápida de 5 minutos, já é possível de utilizar o fone por várias horas seguidas. E isso, de fato, é comprovado na prática. Então, mais um ponto positivo para o fone QCY-T13. Sobre a carga, para a gente saber o indicativo de carga, é interessante que, ao abrir a caixinha, ele apresenta aqui esse botão. Nesse botão, quando você aperta, a depender do nível de carga que ele tenha, um LED aqui, ele vai indicar uma cor diferente. Por exemplo, o verde é praticamente 100% carregado, que é em média de 80%, de 90% a 100%, se eu não me engano. Vai ter o azul e vai ter o vermelho, que é quando já é necessário, quando você tiver a oportunidade de carregar, já fazer o carregamento. Então, é bem prático de saber o nível de carga. Simplesmente aperta aqui, se tiver verde ou azul, tá beleza. Se tiver vermelho, quando você chegue em casa, já pode botar para carregar. Mas mesmo que você não coloque para carregar no vermelho, ele ainda vai durar bastante tempo. Em média, umas 20 horas, por aí. Outro ponto que ele promete bastante, que muita gente fala sobre essa característica dele, é a questão dos graves. Realmente, esse fone, ele tem um grave bom, principalmente para o preço pago por ele e pela categoria dele, mas eu não diria que seria excelente, mas também não é um grave que incomoda. É um grave que você percebe a presença dele, principalmente quando ele está bem fixado na sua orelha. Quando você vai caminhando, com o passar do tempo, ele demora para sair dessa fixação ideal, mas quando sai, você perde um pouco a presença do grave, e começa a entrar os sons externos. Mas ele bem fixado, ele tem um grave, diria assim, de uma nota 7, uma nota 8, principalmente levando em consideração o custo dele. Se a gente observar, ele é um fone de pequeno porte, está vendo? Não tem um drive muito grande, então realmente o grave dele surpreende. Outro ponto que ele leva em consideração é o Bluetooth 5.1 e a promessa de um emparelhamento fácil com os dispositivos. E realmente, esse fone Bluetooth aqui foi o mais fácil e o que teve menos problema de sincronização com qualquer dispositivo que eu já testei até agora. Numa primeira configuração, que é fácil fazer o emparelhamento, ele já reconhece, e nas próximas, simplesmente você liga o Bluetooth, tira o fone e bota no ouvido, ou bota o fone no ouvido, e liga o Bluetooth, ele já reconhece e já começa a tocar normalmente. Isso é um ponto muito positivo. Caso, por exemplo, você tira o fone, coloque no ouvido e demore para ligar o Bluetooth, o fone pode desligar automaticamente. Mas aí é simplesmente você ligar o Bluetooth e apertar o botão, o touch dele aqui na lateral, segurar que ele vai fazer um barulhinho e vai ligar e já vai conectar direto no fone. Isso então é um ponto bastante positivo desse fone aqui. Um outro ponto bem bacana desse fone é a questão do aplicativo que vem dele, totalmente em português e com bastante função interessante. Por exemplo, aqui nós temos já na página inicial a questão da bateria dos dois fones, que os dois fones estão aqui na parte externa, para ele conseguir conectar no Bluetooth e mostrar as informações. Então você consegue ver a carga de bateria dos fones independente. Por quê? Esse fone tem a função de você pegar o fone esquerdo e deixar dentro da caixinha e ficar usando só o direito. Não precisa ter os dois fora da caixinha, eles funcionam de maneira independente. Então isso é bem bacana. Outra questão interessante nessa segunda aba é as configurações de áudio que vocês conseguem ver aqui. Normalmente, nesse fone eu percebi que ele só no padrão, ele já fica um som bem bacana. Não precisa mudar em nada. Certo? Diferente do X1, que eu fiz algumas configurações. Nesse caso aqui a gente não tem sugestões a passar para vocês sobre equalização. E na parte de música, essa aqui é muito bacana. A questão que você consegue configurar o que o fone vai fazer com um toque, com dois toques e com três toques. E na lateral dele aqui, nessa região mais redonda aqui. E isso você pode configurar diferente para a esquerda e para a direita. Então você tem aqui nove maneiras de controle. Então isso é muito bom. Você consegue ajustar o seu jeito. No meu caso aqui, por exemplo, eu coloquei o quê? Se eu tocar uma vez no direito, ele vai subir o som. Se eu tocar uma vez no esquerdo, ele vai abaixar o som. Se eu tocar duas vezes seguidas, ele paula no direito. E no esquerdo também. Se eu quiser avançar uma faixa, três vezes no direito. Voltar uma faixa, três vezes no esquerdo. Mas aqui, se vocês observarem, ele dá várias opções. Deixa eu clicar aqui no pausar. Ele dá pausar, dá play. Voltar uma faixa, avançar uma faixa, chamar o assistente de voz, aumentar volume, abaixar volume. E chamar o modo game. Que ele diminui a latência para você conseguir ter uma jogatina de melhor qualidade. Então, realmente, esse aplicativo, ele vale os elogios que o pessoal fala sobre ele. Esse fone, se não me engano, a gente pagou, em média, R$ 98,00 na importação direta com a Shopee. E, aparentemente, ele é 100% original. E nós não temos, assim, nenhum ponto negativo grave a considerar sobre ele. Em três meses de uso, ele cumpre completamente o que é necessário de um fone. Um bom som, uma boa bateria, uma boa conexão e um bom aplicativo. Um único ponto a se considerar, que eu acabei de lembrar agora, é com relação a depender da distância entre o obstáculo de roupa no seu corpo, que eu percebi mais nessa situação, o fone pode dar uns cortes. Por exemplo, eu observo que, se eu botar o celular de cabeça para baixo no bolso, ele tem mais chance de acontecer de dar uns picotes do que eu colocar ele de cabeça para cima. Não sei se tem a posição do Bluetooth dentro do aparelho ou algo do tipo. Mas, curiosamente, o alcance dele no Bluetooth dentro de uma casa, tipo, não estando dentro de um bolso, dentro de uma mochila, ele é um alcance muito bom. Porque, por exemplo, aqui, de certa forma, uns 10 metros de distância, com parede, porta e tudo mais, você consegue ouvir normalmente. E tem vezes que eu faço de deixar o celular carregando no quarto e fazer alguma coisa na cozinha, aqui na nossa casa, e ele funcionar, normalmente eu conseguir ouvir sem travar nem nada do tipo. O único ponto mesmo é, com relação a, no meu caso, dentro do bolso de uma calça ou de um short. É, dependendo da posição que eu coloco, eu não sei se também há alguma interferência com algo que está dentro do bolso, mas, fora isso, nenhum outro ponto negativo sobre esse fone aqui. Vale muito a compra, em especial pelo preço que a gente pagou menos de 100 reais. Você não encontra nada parecido com ele. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem uma olhada nos nossos outros vídeos. Tem vídeo também do fone Helio X1, se você tiver na dúvida entre esse e o outro, para vocês fazerem as suas considerações. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.